Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Soltinho, especial ABCC E por isso, né, estou aqui com uma pessoa que vai fazer a segunda aparição da vida no ABCC Patrick Gaudi, seja bem-vindo Obrigado Esse Soltinho, não sei não, hein, tá muito bem Esse é um Soltinho pra mim E aí, Patrick, como tá? Como tá a preparação? A preparação tá sendo boa, né, nesse início Eu passei por uma cirurgia há quatro meses atrás E a cada dia, né, eu tô evoluindo aí Tecnicamente, fisicamente, mentalmente A gente sempre tem que estar vencendo uma batalha por dia E também quero te agradecer por estar fazendo parte do seu quadro aí Com o Maradão, pra gente colocar em prática aí Você vai ver se tá bom ou tá ruim Ai meu Deus, nossa, não Eu agora que eu aprendi o MDR com a Bia, eu já vou tentar fazer a batalha Patrick, eu lembro da sua última aparição na DCC Da sua primeira, né? Foi a primeira É, a primeira É, que foi muito engraçado Porque eu falei, cara, o Patrick Eu comecei a reparar isso depois, né Todas as lutas que ele termina, ele tá com a cara ralada Ou ele sai machucado Sempre Ou machucou alguém, ele sai machucado É, e não necessariamente você tá, tipo, desceu a paga Você tá machucado Como que é, assim? Eu acho que é porque eu não... Eu faço muito distinto, né Então eu não fico calculando o movimento Ah, vou fazer pra cá Vou ficar pensando muito Eu vou Aí se der certo no caminho vai ser bom Se der errado, vou machucar, vou machucar o outro Então eu acho que é mais instinto e estilo de luta mesmo Eu acho que desde pequeno eu treino, então sempre... Eu sou muito bom de instinto, eu nunca fui um cara técnico pra caramba De chegar no tatame e ficar fazendo uma hora de drivo, uma hora de posição Nunca curti muito Eu sempre gostei de fazer muito sparring, então isso sempre me deixou muito alerta em todas as situações E acabou que meus técnicos foram bons, de tanto que eu disparo... É carinho, né? É, então já sei tudo, tipo, já consigo antecipar o movimento da pessoa Já sei o que ele vai fazer, já sei por onde vai, então consigo ter esse instinto bom Então isso me salva E como que tá pra você esse lance? Porque primeiro ADCC 2019, você nunca tinha participado, não sabia como era E agora você já tem a experiência, tá treinando e tal... Como que tá sendo a diferença da preparação do primeiro pra esse? Cara, eu acho que eu não sabia nem a regra no primeiro Eu não sabia nem a regra e a regra também, como foi falada lá, né? Eu também, no inglês, ainda é ruim, né? Mas antes era muito pior que agora Então foi tudo passado em inglês, então eu tinha que ficar pedindo pra alguém traduzir pra mim E às vezes até a pessoa não entendia também o que tava acontecendo, então eu não sabia muito a regra E teve um campeonato agora no Brasil, né? O BJ Stars E foi da regra do ADCC, as lutas, né? E por acaso tinha um árbitro lá que era do ADCC E ele fala português, então eu aproveitei e ali pra... Fui duas horas de pergunta pra ele lá e me explicou bastante Então hoje eu tô um pouco mais ciente da regra Então eu acho que esse é o diferencial É isso, é muito importante, cara, porque a regra faz... Você não tem nem o que falar, dá pra você assustar na regra, faz muita diferença Tipo, eu não sabia que 50 não valia ponto É, não vale ponto Mas eu acho que é muito bom, então tipo, teve que não é bom pra nada É A única chance que tem de você bater no calcanário Que já é bom, né? Que já é alguma coisa Então vamos lá, Patrick, vamos ao que importa dessa vez Que é o nosso sutiã, não quero nem ver Você não vai achar que eu tenho 99 quilos e ir pra cima Então é o nosso sutiã, mas que eu acho que é muito bom É isso, é muito bom Se inscreva no canal 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 Mas tá aí né, tá preparado Tá na ativa Vou tentar botar pra fora É isso aí Muito obrigada Não esqueçam de se inscrever no Jiu Jitsu em Frames Seguir o Patrick Gaudi Acompanhar ele aí no ADCC E em todos os eventos, tem todos os eventos de lutas casadas ou não, né? E é isso, gente, valeu, até a próxima Tamo junto, valeu Aê, foi muito bom E aí E aí accessibility e's, né?